Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Gente, acabei de chegar da academia Hoje é sexta-feira, show de folga E aí vou organizar aqui Muita coisa pra organizar aqui E eu vou no mercado Comprar umas coisinhas aqui pro final de semana Amanhã é sábado, amanhã eu vou viajar logo cedo E... Vocês vão saber pra onde é que eu vou viajar, viu gente? Aliás, se vocês querem saber pra onde eu vou viajar Coloquem aí nos comentários Querem que eu mostre o que é que eu vou fazer na viagem? Coloquem aí nos comentários, tá bom? E agora eu vou dar uma organizada aqui Fazer o almoço bem rapidinho Enquanto minha esposa... Eu cheguei da academia e aí ele saiu A gente revisou, né? Por causa de Lucas Aí já deu o lanchinho dele Aí agora eu vou dar uma organizada aqui, ó Lavar essa luzinha aqui E fazer o almoço bem rapidinho Que quando a gente chegar a gente já vai no mercado Que eu vou comprar umas coisas pra me levar pra viagem E umas coisas também pra Lucas E aí, gente Eu vou dar um spoiler pra vocês Eu vou viajar pra fazer compras Compras aqui mesmo pra gente de casa, né? De reposição, assim, de algumas coisas E aí, se vocês quiserem ver um pouco dessa viagem Eu vou mostrar pra vocês Gente, ontem O rapaz eu, graças a Deus Finalmente, finalizar aqui Em relação a... A pia, né? Como eu falei, já tinha mostrado pra vocês em outros vídeos, né? Alguns transtornos que eu tinha tido E que não tinha ficado o meu agrado Não tinha ficado funcional Agora, finalmente ficou do jeito que eu queria Eu vou dar uma organizada aqui Na pia pra mostrar pra vocês bem direitinho, tá bom? Vou colocar aqui o almoço no fogo Vou colocar o pé adiantando Vai ser coisa rápida e simples Que a gente também vai fazer um bate e volta no mercado também rapidinho Que hoje nós estamos querendo um cinema com o Lucas Levar ele pra assistir o filme que tá em cartaz É filme de desenho, né? Infantil E aí Tá bem corrido o dia, né? E a gente tem que aproveitar, sim Cada momento E tem muitas coisas pra resolver Porque hoje é a noite Tem que deixar tudo organizado Porque amanhã de 4 horas de manhã Na zona a gente tá saindo Ele vai deixar a gente na rodoviária Que o ano que nós vamos em excursão Vai sair de 5 horas de manhã E aí a gente sai aqui de 4 Chega lá um pouco assim Uns 4, 40 4 e meia, né? Que esse horário não tem trânsito Aí é rápido Então é isso, gente E aí vai deixando o like Não esquece aí vocês que estão assistindo o vídeo aqui Que não é inscrito Se inscrever Pra acompanhar aqui um pouquinho da nossa rotina Do nosso dia Fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Então é isso, gente Não esquece Deixa o like E vamos pro vídeo Gente, ó Voltei aqui pra mostrar pra vocês Como é que ficou A pia, né? Ó Ele fez ontem Pela manhã Terminou já a tarde Aí tá com essa escora aqui ainda Só vou poder tirar essa aqui À tarde, né? Mas eu vou deixar até amanhã isso aí Aí, ó Aqui era o espaço que eu tinha falado pra vocês Ó Aqui agora ficou área seca Tá vendo? Aqui da lixeira Que é justamente pra evitar Da água entrar aqui na lixeira, né? Aí ficou esse espaço aqui Aqui dá pra colocar o liquidificador Quando for usar, né? Na área seca também Aí aqui ficou esse espaço aqui Da área molhada Que começa aqui Agora a gente pode Tá lavando a louça E colocando aqui Pra poder enxaguar E colocar no escorredor, né? Aí Ele aumentou um pouquinho a curva Mas foi bem pouquinho Aqui, ó Ele deixou com essa emenda aqui Porque Isso aqui tá a um nível mais baixo Pra poder ajudar a água a descer, ó Esse barulho é panela de pressão, viu gente? Ó Agora tá com caída, né? A água Ó, a água agora vai escoando Aqui normal, né? A parte da Do porta-sabão E aqui ficou Essa parte toda Toda a área seca Molhada, né? Aí ficou com essa emenda aqui também, né? Porque o porcelanato também Não é tão grande Mas É O escorredor vai ficar em cima, né? Pra mim Era desse jeito que eu queria Ficou ótimo Olha aqui Que longe Como é que ficou Gente, mas vocês Não tem noção Viu? Do tanto de poeira Que Que ficou aqui, viu gente? Não imagina Não imagina mesmo A gente Ontem à noite Minha tia ainda veio Porque eu trabalhei à tarde Cheguei em casa à noite Ela ainda veio A gente deu uma Limpada assim por cima Isso aqui tudo Tudo, tudo Tava empoeirado Nós colocamos lençol aqui Cobrindo tudo Mas mesmo assim Passou uma poeira Muito fina Aí a gente limpou tudo Aqui em cima Aqui Pronto E o chão também, né? E aí Ficou assim E assim, gente Agora vou só esperar, né? Pra ver se Vai ter algum problema De vazamento E Mas Ficou do jeito Que eu queria mesmo Ah, gente Aqui o almoço Já tá no fogo Coloquei aqui Uma batata Pra fazer purê Já tem feijão pronto, né? Aí eu fiz esse arroz Tô fazendo Terminando já E aqui tem um Mocotodinho com legumes E aí Agora eu vou Tomar um banho Na verdade Antes Eu vou estender Aqui essa roupa Que são os lençóis Que a gente colocou Pra cobrir ontem Tá? Aqui pra lavar Aí eu vou Já lavou Na verdade, né? Aí eu vou estender Essa pra colocar Outra Pra eu poder E tomar banho Gente, eu tô assim Do jeito que eu cheguei Da academia Só fiz tirar os tênis E comecei Aqui as coisas, né? Agora eu vou estender Essa roupa Vou colocar outra E vou tomar banho Volto já já Com vocês, tá? Gente Vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá o almoço Eu ainda não tomei banho Vou agora Olha só, gente Como é que ficou aqui O Mocotod Com legumes Ficam cozido, né? Gente, isso é uma delícia Pra quem gosta Uma delícia Colágeno puro Aí aqui ficou o arroz Aqui já tem o feijão Aqui esse arrozinho É refogado com cenoura Aí eu assei Esses nuggets aqui, né? Pra complementar Aí fiz um purezinho Fiz o suco E cortei essa manga De sobremesa Agora, gente Eu vou tomar banho Porque se fizer os gustos Não para não, gente Tá aqui, ó Tem roupa pra dobrar aqui E eu tô querendo aspirar O sofá, né? E aí já teve mudança de planos Em relação ao supermercado Primeiro a gente vai almoçar Pra poder ir Porque já é quase meio dia Aí eu vou tomar banho Vou almoçar Tenho que comer o esposo Pra resolver umas coisas E aí Quando ele chega Ele almoça A gente vai lá E é isso, gente Correria grande Quem é dona de casa Sabe como é, né? Que Lucas Ligou a árvore Não sei qual que é Que ligou a árvore agora Fala com o pessoal, filho Nunca mais apareceu aqui Pra falar com o pessoal Fala com o pessoal Oi É do meu mãe Filmou bom, mamãe Foi? Foi Tá celoso, né? Tá muito celoso, gente Ele dando perfume na cabeça Pra ficar cheiroso, né, meu amor? É Beijo, pessoal Tchau Tchau Gente, olha só Como ele tá tão lindo Tá lindo, Lucas Você vai pra onde? Pro shopping Vai fazer o quê? Vontar as coisas Vai pro cinema, filho Assistir o filme Encanto É Fica aqui em pé Pra mamãe mostrar o seu look Fica em pé aqui, ó Sim, ali A mamãe tá muito lindo Ele Tá com vergonha, é? É Gente, nós estamos agora indo lá no shopping É Vamos assistir um filme, né? Filme infantil Leva Lucas Leva Lucas, né? Que outra vez que ele foi no shopping Acho que ele tinha meses E aí tava esperando sair um filme assim Um filme infantil Pra poder levar ele, né? Porque ele vai se enterter mais E é isso aí, gente Vamos mostrar algumas coisinhas por lá A vocês que der, né? Depois na volta a gente já vai lanchar Pra poder vir pra casa Chegamos aqui Chegamos aqui Já estamos com a cesta cheia de guloseimas Isso é mais barato comprar aqui, né, gente? Porque lá no cinema é tudo pela hora da morte Já estamos em cima da hora Vamos só passar isso aqui Pra ir comprar as cenas e entrar Lucas Olha aqui, Lucas Tá bom, mãe, tá gravando Aí tu ficou com medo de cair aí? Foi na cadeira? É Mas não cai não, né? É Tu vai assistir o quê? O filme De quê? De desenho, né? É Encanto o nome É Da menina, né? É que a gente chegou cedo demais Mas tá marcando de Faltar? Já é 4h40? Era 4h40 que ia começar? 4h45? Então falta 3 minutos Porque o homem não tá ligando Porque ainda não tá na hora Falta 3 minutos pra começar Precisa o homem sentar? Precisa o homem ligar A TV pra gente assistir E pro mundo sentar aqui E todo mundo sentar Isso mesmo Pra já é 4h40? Pra já é 4h40, mãe Bem-vindo à família Madrigal A grande família Madrigal Mas tám... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau